E aí senhores, Lê Motovlog na área mais uma vez, estamos aqui hoje, né, uma gravação de tela, né, mostrar a nova CB Twister 2022, não tô postando muito vídeo, quem tá ligado e acompanhando o canal sabe que eu sofri um acidente com a Twister, caí a mais de 170 por hora, tô tudo arrebentado, eu filmei, logo eu posto o que aconteceu, os meus machucados, tô me recuperando bem, acho que daqui uns dois dias eu tô apto pra conseguir editar, postar o vídeo, né, foi difícil pra mim até, como posso falar pra vocês, rever o meu vídeo caindo, né, mas graças a Deus tô vivo aqui, tô bem, não quebrei nenhum osso, só foi esralado, logo eu mostro o que aconteceu com a moto, o que aconteceu comigo, como foi o acidente, né, vai ter mudança aí no canal, não sei como vai ser mais pra frente agora, com minha queda, muita coisa vai mudar, mas estamos aí com esse vídeo de hoje, lançamento aí, CB Twister 2022, lançamento, só mudança de cores, né, começando aí pela CBS, vocês estão vendo aí um azul perolizado, né, já teve outras versões azul, uma versão bonita, vamos entrar aqui nas fotos aqui na galeria, pra ver se tem, se começa, não, começa com a vermelha, vamos ali mesmo, aqui, depois não entra na galeria, é, azul perolizado, versão CBS e o branco, né, esse branco aqui, ó, dá um zoom pra vocês, não sei se tá muito boa qualidade aí, mas esse é o branco, da nova CB250F Twister, né, versão ABS, a preta, né, preta não, cinza fosco, já teve algo bem semelhante, agora tem alguns detalhes diferentes, né, e a vermelha, que teve, teve poucas mudanças também, né, então teve algumas mudanças aí, ó, vamos na galeria aqui pra nós ver, certo, é só mudança mesmo na, nas cores, acho que é um pouco nos adesivos também, acho que no tanque ele, se não me engano, mudou, vamos voltar aqui, ó, isso que eu queria mostrar, isso, acho que esse adesivo não tinha antes, tá vendo, esse adesivo central aqui, ó, não consigo dar zoom, esse 250 já tinha na versão anterior, ó, então é isso, esse é o lançamento, espero que tenha gostado, deixa o like aí pra fortalecer, né, e aí passando pra dar o recado, né, que eu tô sumido assim, porque me acidentei, ferozmente, né, não é qualquer um que cai a 170 por hora e sai vivo, e eu caí, não consegui nem segurado, estourou o pneu da frente, do jeito que estourou eu caí, mas logo eu trago mais informações, o vídeo de hoje vai ser desse jeito, espero que tenha gostado, deixa o like pra fortalecer, muito obrigado pela atenção, né, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, boa!